Prontinho. Vocês fazem alguma oração para começar? Alguma coisa assim? Costume da turma? Normalmente. Se puderem fazer então, seria legal. Sugiro outro. Eu vi a Fernanda. Sugiro outro. Hã? Sugiro outra pessoa. Que outra pessoa? Para fazer a oração. A Dona Rosa. A Dona Rosa. A Dona Rosa tem o dom da palavra e da oração. Só porque eu sou mais velha, Fernanda? Não. Não. Tá bom, então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Deus, que é nosso Pai, por esse momento de aprendizado e de partilha. Que cada um de nós possa aproveitar ao máximo, aumentar a nossa fé, a nossa amizade e que Deus e o Espírito Santo possam vir sempre junto conosco nesses encontros e em todos os momentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas assim como nós, perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legal, vamos lá, gente. A gente vai falar de ética e teologia moral. Esse tema, ele é bastante espinhoso. Como vocês gostam de polêmica, a gente pode ou não ir entrando em algumas polêmicas só para apimentar. Mas porque também são exemplares, assim, que a gente pode utilizar para pensar o tema. Sempre com muita parcimônia, sempre com respeito. Obviamente, a gente vai entrar aqui nesses temas, uma vez ou outra também, não sei. Mas o que eu queria trabalhar com vocês, teólogas e teólogos que vão assistir depois, é justamente um aprofundamento. Porque muita gente fala de ética e moral, você vê videozinhos, né? São bons, instrutivos e tal. Mas pouca gente consegue compreender de fato o que é ética, o que é moral e o quanto isso ajuda na teologia moral. Então, essa é a nossa missão aqui, né? Bom, nós temos quatro encontros, certo? Eu os dividirei assim. Aqui. Nós vamos no... Vocês querem que eu vou mostrando alguns slides, às vezes? É legal, né? Para acompanhar. Eu tenho alguns slides aqui. Eu vou... Aqui, aqui está. Bom, olha só. Estão vendo? Sim? Tá. Sim. Então, a gente vai dividir exatamente assim. Hoje, uma introdução, o conceito de ética e o conceito de moral cristã. Sempre a gente vai fazer essa perspectiva cristã. Ética aqui no sentido amplo, moral no sentido amplo, querendo chegar hoje no conceito de moral cristã. Na segunda aula, a gente vai falar sobre pecado e reconciliação, nessa perspectiva ética e moral. Depois, nós vamos falar da teologia moral, através dos tempos. E, por fim, uma aula de bioética. Legal? Esse vai ser o nosso programa aqui. Bueno, vamos lá. Livros, né? Que eu utilizo para falar sobre isso. Bom, eu dei aula na universidade durante 12 anos, acho agora que fez. E eu sempre trabalhei a disciplina de ética para diversos cursos, dentre eles mais filosofia, pedagogia, mas também para o direito, para a medicina. Então, variei bastante assim, o repertório cultural e teórico. Mas, se você dissesse, professor, indica um livrinho para eu compreender a importância da ética para a teologia moral. Eu indicaria esse livrinho aqui, do Antônio Moser, Teologia Moral, Questões Vitais. É um livrinho bem introdutório, sabe? Bem básico mesmo. Aqui, para você ter uma ideia, ele vai pegar pelos temas polêmicos e vai falando sobre a teologia moral. Então, ele vai falar, biotecnologia, início do fim ou raiar do oitavo dia. Já é o primeiro tema, olha só, que legal. E bem atual, portanto, né? Dez observações sobre sexualidade. Planejamento familiar. Silêncio comprometedor. Pastoral familiar. Pessoas homossexuais. Irmãos e irmãs que Deus nos deu. Pedofilia. Reflexões a partir de um terremoto. Pecado. Antigos e novos enfoques. E ecoteologia. Estamos todos no mesmo barco. Então, vejam que é bem instigante aí, né? Um livrinho bem curtinho, olha só. Uma linguagem muito boa. São cento e... cento e oitenta páginas, mas... Não é um livro grande, né? Bem fácil de ler e tal. Beleza. Repete o nome do autor, por favor. Sim. Antônio Moser. Um dos grandes moralistas aí da igreja, no sentido... Cuidado com o termo moralista, né? Aqui no sentido moralista, enquanto aquele que trabalha moral, né? Teologia moral. Eu gosto bastante deste livro. Para começar, sim. Agora, para a gente aprofundar, né? O que eu indicaria, assim mesmo? Vamos lá. Se você quiser aprofundar o que é a ética e entrar na ética mesmo, a ética é uma disciplina da filosofia, né? E eu acho que ninguém trabalha isso melhor numa perspectiva cristã do que o padre Cláudio de Henrique de Lima... Desculpa, Henrique, Cláudio de Lima Vaz. Ele tem esse livrinho aqui, ó. Eu tenho digital. Depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. Introdução à Ética Filosófica. Só para vocês verem aqui que legal, pela Loiola, né? E o índice aqui, alguns temas que ele trabalha aqui. Eu acho que esse é uma ótima introdução para você ter uma ideia. Tem 487 páginas, né? Então, aprofundamento mesmo. Olha, ele começa falando da natureza e estrutura do campo ético. Depois vai para a ética antiga, a ética cristã medieval, a ética moderna, a ética kantiana, rumos da ética pós-kantiana, rumos da ética pós-kantiana 2. E aí ele vai entrar, inclusive, na ética filosofia cristã do século XX. E depois a conclusão. Então, um livro bem completo. Vai te dar uma boa noção do que é ética na cultura ocidental, obviamente, né? E como que a gente pode estruturar a ética hoje chegando na filosofia cristã, na ética cristã do século XX. Então, esse é muito legal. Qual de Henrique de Lima Vaz. Outros que eu gosto, assim, para numa perspectiva mais crítica, quem gosta aí. Esse daqui, acho que é um dos melhores hoje. Está sendo muito estudado no mundo inteiro. Traduzido em diversos idiomas. E é de um filósofo argentino-mexicano, que eu gosto muito, vivo, chamado Henrique Dussel. E é ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Esse aqui é para aprofundamento mesmo, hardcore, quem quiser estudar a ética mesmo. E a ética contemporânea, sobretudo, em perspectiva cristã. Esse é muito bom, né? Muito bom. Só para falar um pouquinho dele, o Dussel faz uma coisa que é traçar alguns critérios para a ética. O primeiro critério é o critério material, que é a ética da vida. Então, esse é o primeiro critério ético. O que é ético? Aquilo que protege, aquilo que prolonga, aquilo que amplia a vida. E o que não é ético é tudo aquilo contrário à vida. Então, esse é o critério material. Depois, ele traz uma coisa que ficou muito, muito famosa no mundo todo, que é o critério formal da ética. E aí, ele traz o consenso como critério formal. Uma decisão ética, ela é uma decisão consensual, onde todas as pessoas estão criticamente esclarecidas e elas podem, de fato, tomar uma decisão. Isso é muito legal e a gente vai ver no decorrer das aulas, porque muitas vezes a gente fala, ah, as pessoas não têm ética. Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é, a pessoa teve a condição de, primeiro, se informar criticamente sobre a decisão que tomaria para saber, de fato, o que ela estaria fazendo? Um exemplo prático aqui, vai. Na eleição, a gente tem as condições boas para conhecer os candidatos, etc. Então, como que a nossa decisão pode ser avaliada eticamente ou não se a gente não teve essas condições? Então, o Lúcio discute isso no segundo critério. E o terceiro critério é o critério de fatibilidade. Ou seja, quais são as condições de possibilidade de eu tomar uma boa decisão e que essa decisão seja fatível, que ela seja possível no aqui e no agora. É muito legal esse livro, eu gosto. E aí, para isso, ele usa 676 páginas, acho. Então, vai passar por diversos filósofos, filósofas, não só do ocidente, diversas culturas, cultura africana, cultura budista, os islãos e daí por diante. Muito completo, assim, esse livro. Deixa eu ver. De... Tá bom. Ah, um textinho. O único texto. Se você falar, professor, tá. Mas o que a gente vai ler agora para a aula que vem, para o próximo encontro? Olha só. Esse textinho aqui, ó, muito curtinho, do Paul Ricard, um filósofo que eu gosto bastante. Filósofo francês contemporâneo, chamado Ética e Moral. Todos esses textos eu vou passar para vocês no grupo, tá? Se não couber no grupo, eu não sei se cabe arquivo grande. Se não couber, eu mando link e tal. Mas eu passo. Esse textinho aqui, ó, a gente vai ler. Vou pedir para vocês lerem para na próxima aula a gente falar um pouquinho sobre ele. Ó, que é Ética e Moral, do Paul Ricard. É um texto de 1990. Nessa versão digital aqui, ele foi traduzido pelo Antônio Amaral. E é um textinho muito simples, em português. Tranquilo de ler. Vejam, tem 21 páginas do documento, mas o texto mesmo não é 21 páginas, ó. Ele fala só sobre três coisinhas, ó. Designo ético, a norma moral e a sabedoria prática. Então, começa na página 5, termina lá para a página, vamos ler. Lá na página 21, provavelmente. Tá? Se vocês conseguirem ler esse texto para a próxima aula, seria ótimo. Página 19. Tá? Textinho curto. Legal, bonito. É, esse aí dá para mandar em PDF para o grupo. Tá, eu mando sim, tá? Eu mando todos e falo, olha, gente, se quiser ler algum para a aula que vem, se puder ler, esse daqui que a gente vai ler, tá bom? Então, esse do Paul Ricard. Eu acho que, de indicações, para quem quiser aprofundar, tal, tal, é isso. Depois, ah, outra coisa. E se você quiser se deliciar mesmo, 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 né? Se você quiser, assim, texto gostoso, tal. É esse texto de Emmanuel Levinar. É uma entrevista, na verdade, um bate-papo, portanto. Emmanuel Levinar, ele é um judeu, um filósofo judeu, que passou cinco anos no campo de concentração de Auschwitz. E, quando ele sai de lá, ele começa a se perguntar como é possível um homem, um ser humano, matar a outro ser humano. E ele vai falar sobre o conceito de alteridade. Um L, né? É o respeito ao outro. Olá, Mônica. Boa noite. Muito bem-vinda. Então, esse aqui, se você quiser se lambuzar mesmo. É um texto poético, profundo. Apesar de ser uma entrevista, só para vocês verem, é uma linguagem que não é fácil de ler. Uma linguagem poética e tal, apesar da tradução ser muito boa. Ela não é fácil. E aí, é pergunta e resposta. É com o Felipe Nemo. Como começa a pensar com perguntas que, após acontecimentos originais, fazemos a nós mesmos, ou acerca de nós próprios? E aí, vai. O Emmanuel Levinar vai respondendo. Aí, depois, outra pergunta. Quais foram, portanto, para si, os primeiros grandes livros encontrados? A Bíblia ou os filósofos? E aí, vai. Tá? Perguntas e respostas. Esse aqui é legal também. Para a gente estudar uma coisa dura, assim. Uma coisa bem teórica e tal. Que eu acho muito bacana. Pois bem, vamos lá. Eu vou parar de apresentar aqui, por enquanto. Que é a hora que eu for me basear em alguns slides. Eu ponho aqui. Eu estou com vários slides abertos. Aqui, a gente vai encaminhando o papo. Eu queria saber de vocês. O que é ética? Vocês já ouviram falar sobre ética? O que vocês já ouviram falar? O que é ética? A gente sempre fala, né? Ah, se a pessoa é ética, não é ética. Quem é ético? Quem não é ético? Nós, cristãos, somos éticos? Devemos ser éticos? Não éticos? O que vocês acham? Bom, eu já ouvi falar em ética, né? Pela minha profissão, a gente tem até um código de ética, né? Na profissão. A gente sabe que tem que seguir. Então, eu acredito que seja algo parecido. Mas é lógico que vai ter diferença, né? Porque não existe... Vamos falar assim... Bom... Uma formalização, uma penalização, exata. Não é uma coisa que está infringida em lei, batida ali. Mas é uma coisa... Meio que um compromisso, né? Da gente com alguma coisa. Um comportamento, algo assim. Legal, muito bom. Muito bom, Mônica. Acho que são condutas, né? Para que você viva em sociedade respeitando o outro ou a comunidade, o meio que você vive. Então, eu penso que são condutas. Legal. Geralmente, a gente pensa que é conduta, né? O próprio exemplo da Mônica nos leva a acreditar isso também, né? Um código de ética da minha profissão. Quer dizer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer na minha profissão, né? O que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer na minha profissão, né? Sempre a ética está ligada à conduta, não é isso? Sempre, né? Conjunto de regras. Conjunto de regras, né, Fernanda? Conjunto de regras, etc, né? E assim como a Mônica, né? Eu também tenho. Meu código de ética, né? Que eu sou enfermeira, então... Olha só. Bem isso. Vocês fazem um juramento, inclusive, né, Fernanda? Uhum. Faz um juramento. Eu juro. Sim, sim, tem. Você também é enfermeira, Mônica, ou não? Eu sou dentista. Dentista, olha só. Então, né? Com certeza também um juramento. Então, olha só que importante isso, né? Agora, vejam só, né? Vamos já começar a problematizar essa coisa, né? Esqueçam isso, né? Não é isso. Ética não tem a ver com conduta, não tem a ver, né, com o que eu devo fazer ou não, no sentido que a gente entende, pelo menos, né? Por quê? Né? Vamos lá. E isso não é fácil mesmo, porque se fosse fácil, toda aula de ética nos últimos dois mil anos, pelo menos, né, exagerando um pouquinho aqui, não começaria com essa distinção entre ética e moral. É difícil mesmo distinguir uma coisa da outra. Mas hoje vai ficar muito claro aqui pra gente, né? Então, a ética, ela vem dessa palavrinha que é o etos, né? O que quer dizer esse etos aqui com acento agudo, né? Quer dizer hábito, costumes, né? Ou seja, uma tradição de maneira genérica, né? Então, você vai falar, mas, Hugo, você acabou de falar que não é isso, e aí está falando que é. Olha, a palavra etos é isso. É hábito, costume, procedimento. A palavra etos, né? Com acento agudo. E a palavra etos, né? Com acento circunflexo, né? Ou chapéuzinho, ela tem a ver com caráter, com modo de seguir e agir, né? Então, essa origem grega aqui, ela foi destrinchada, né? Percebam, a palavra ética, no grego, ela não teria essa separação entre ética e moral, né? Porque era a mesma coisa, né? As duas vinham do etos, do etos e do etos, né? Então, ética era a junção do etos com o etos. Depois, isso foi separado na tradição romana, e aí, então, e por que foi separado na tradição romana? A gente vai entender um pouquinho isso também, né? E aí, então, que começou essa distinção entre ética e moral. Isso é muito importante, né? Então, essa coisa que a gente chama de comportamento, ações, hábitos e costumes, está aqui o etos com o acento agudo, então, ele se tornou moral. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente falou até agora é moral, deveria ser código moral da profissão, não código de ética, né? Isso é tomado erroneamente pela tradição, né? E é um erro mesmo, é epistemológico, é um erro teórico chamado de código ético, não é código ético, é código moral, porque você vai dizer o que você deve, o que você não deve, o que você pode, o que você não pode, né? Enquanto a ética, ela tem a ver com a reflexão sobre a moral. Pois é, diferente, né? Então, perceberam como a gente não sabe que é ética? A gente não sabe que é ética, em geral, né? Então, vejam, ficou claro assim? Toda vez que é comportamento, hábito, costume, tem a ver com moral. São os comportamentos morais. Toda vez que tem a ver a reflexão sobre o comportamento, é ética. Legal? Então, toda vez que tem a ver com comportamento, hábito, costume, moral, toda vez que é a reflexão sobre o comportamento, é ética. Neste sentido, o que nós dizemos, ora, tal pessoa é ética. O que isso quer dizer quando a gente fala isso? Esta pessoa exerce a sua ação de uma forma refletida moralmente. É isso que a gente está dizendo quando a gente está chamando uma pessoa de ética. Olha só. Interessante, né? Interessante. E o que quer dizer... Vai, Fernanda, vai. Então, quer dizer, se eu falo que ela é não ética, ela é imoral? Muito boa, Fernanda. Então, vamos lá. Esta relação entre ética e moral, como que fica, então, né, Fernanda? Vamos lá. Bom, existem comportamentos morais, tudo bem? Esses comportamentos estão justamente dentro daquilo que é esperado em sociedade, naquele momento histórico, naquela sociedade. Entenderam isso? Esse é um conceito chave, comportamento moral. O que é isso? É o comportamento que é esperado para aquela sociedade, para aquele momento histórico. Um exemplo. Se eu estivesse aqui sem camiseta dando aula, seria um comportamento minimamente imoral. Vocês concordam? Por quê? Porque ele fere o nosso costume de ter aula aqui. por esse meio aqui. Entenderam isso? Agora, e se nós estivéssemos tendo essa mesma aula em um quiosque da praia e eu estivesse sem camiseta? Seria menos imoral, não seria? E até aceitava moralmente. Então, comportamento moral, ele é isso. Ele depende do contexto histórico, da cultura, do lugar, do contexto. Então, comportamento moral. Legal? O comportamento imoral é aquele que fere, portanto, a moral vigente de um grupo, de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico. Beleza? É isso para todo mundo? Moral imoral. Nós temos ainda comportamentos amorais. amorais. O que é o amoral? O ar da negação aqui, no sentido de estar apartado e não no sentido de contrariar. Porque se eu sou imoral, eu estou contrariando uma moral. Se eu sou amoral, quer dizer que eu estou fora daquela moral. Pessoas que têm problemas cognitivos, por exemplo, elas não estão sob a mesma moral que as pessoas que não têm problemas cognitivos. Elas são amorais, muitas vezes exercem comportamentos amorais. Quem tem contato com pessoas que têm síndrome de Down em um nível elevado, por exemplo, sabe bem o que eu estou dizendo. As pessoas têm uma idade cognitiva muito menor do que a idade cronológica. Então, a pessoa maior de idade, cronologicamente, que tem a síndrome de Down, ela não responde pelos seus atos, apesar de ser moral cronologicamente. Entenderam isso? Legal os comportamentos, então, comportamentos morais, comportamentos imorais e comportamentos amorais. E quem diz o que é, qual é qual? A ética. A reflexão que passa sobre os comportamentos. E aí, Fernanda, me desculpa, eu esqueci a sua pergunta, eu não sei se eu respondi já aqui, mas eu estava falando tudo isso para poder respondê-la e acabei perdendo. Qual que foi a pergunta? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso mesmo. Eu fiz até uma afirmação, né? Que quem é não ético, né? É imoral. Então, calma lá. Isso, eu queria chegar aí, Fernanda, exatamente. Eu posso ser, exercer um comportamento ético que seja imoral ao mesmo tempo? O que vocês acham? Olha, eu até acho que vai ter condições que às vezes a gente até chega a isso, né? Você acabou de dar um exemplo de estar na praia e poder estar sem camisa. É um exemplo, né? É um exemplo, é assim, eu vou num templo, eu posso botar um biquíni e ir à praia e aí ninguém vai reparar em mim porque todo mundo na praia está se vestindo. Mas se eu for num templo, numa igreja qual, seja católica, seja protestante, seja o que for, não é ético que eu vá de biquíni. Isso, exato. Então, é uma roupa que eu posso usar que não me diminui nem desclassifica por usar, mas no lugar correto. Exato, Vilma, é isso, né? E mais ainda, vamos pegar um exemplo mais caricato aqui, né? Posso dar um exemplo? Por favor, Marcela. Tentar dar um exemplo, você falou de ter um comportamento imoral, mas sendo ético, né? Então, às vezes, de um acidente, em algum, alguma catástrofe, alguma coisa, que você precisa acudir ou acolher, aí você, ah, vamos salvar alguém que está se afogando, todo mundo tira a camiseta para fazer um cordão para a pessoa puxar. eu vou estar tendo um comportamento imoral mais ética, porque eu vou estar fazendo por algo melhor para salvar uma pessoa, não? Exato, é. E deixa eu dar um exemplo mais caricato ainda para ficar bem fácil da gente entender e mais polêmico, é, numa situação em que eu estou entre tirar a vida de uma pessoa e proteger a vida de outra, né? Quem é policial, por exemplo, vive isso cotidianamente, né? Mas deixa eu dar um exemplo mais geral aqui para todos nós. Eu tenho um filho de nove anos, João Pedro, vocês ainda não conhecem, se ele vier por aqui, eu apresento ele para vocês. Eu estou com ele na rua e de repente vem um cara para roubar o carro e quer levá-lo junto. E eu acabo por resistir e matar essa pessoa, né? Porque não vejo outra coisa ali naquele momento. Eu estou totalmente anti-moral, imoral. Eu tirei a vida de uma pessoa. mas isso não foi antiético. Porque eu protegi a vida do meu filho, que era a pessoa mais onerada no momento. Olha a complexidade disso, hein? Que legal. Isso aqui, gente, depois da hora que a gente for passar isso daqui para a teologia, vocês vão ver que legal. Isso aqui nos dá uma outra forma de ver muita coisa, né? Muitos de vocês já estão calejados com isso por causa da vivência teológica e tal. Mas para muitos eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Beleza? Isso, então. A ética é a reflexão que se faz sobre a moral e o comportamento ético é o comportamento refletido moralmente. Legal? A moral a moral não a moral o comportamento a moral mas a moral em si ela quer denominar os comportamentos os hábitos os costumes de uma determinada sociedade em um determinado contexto histórico. Sempre a moral é histórica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou com tudo aberto aqui e eu tenho algumas coisas para entrar bem na teoria mesmo. Isso interessa para vocês? Por exemplo, a moral e a história qual é a relação conceitual entre moral e história? Interessa para vocês saber isso? a gente entrar mesmo na teoria da ética ou é mais assim do jeito que eu estou falando mesmo e avançando mais a reflexão? Quer dizer, a pergunta é a gente aprofunda mais em pontos bem conceituais ou a gente vai mais superficialmente e avançando mais para frente? O que vocês acham? Bom, eu acho que o aprofundar vai deixar a gente meio maluco. Tá, tá bom. Eu sempre pergunto por isso em respeito a vocês também para não ficar aqui aprofundando em muita coisa desnecessária. Eu vou pegar só o necessário para nós para a teologia aquilo que vai ajudar bastante na teologia e não aprofundar muito na teoria da ética. Por quê? Porque a gente poderia aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, aprofundar na questão da essência da moral. Onde surgem os comportamentos morais, como que a cultura entende a moral, como que constitui-se um comportamento moral dentro de uma determinada cultura. Então, a gente iria entrar bem no conceito. mesmo. Isso, às vezes, não é tão necessário. Depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda em outro momento. Legal, Marcelo. Bem, pois bem, pois bem. Comportamentos, não esqueça, então, comportamentos amorais, imorais e comportamentos morais. A ética que vai determinar o que é cada um deles e a ética que vai refletir sobre o que é a moral no decorrer do tempo e vai atualizar essa moral também. Legal? Bom, primeira coisa, o que é importante a gente compreender aqui, né? Todos os comportamentos, independente de intencionalmente ou não, se relacionam com a moral. Isso é muito importante. Não sei se vocês já ouviram muitas vezes quando a gente começa a falar de moral, algumas pessoas são ah, lá os moralistas, né? Então, primeiro, né? Esse termo moralista, no geral, no senso comum, o que ele quer dizer? Moralistas são aquelas pessoas que não fazem ideia do que seja moral e reforçam, reforçam regras, normas, leis, costumes, morais. Um exemplo? Não, você não pode matar nunca. Isso é um moralismo. Entenderam o que eu estou falando? Porque eu pego um fundamento e faço dele um fundamentalismo que chega a um moralismo, né? Ou seja, eu reforço uma regra e totalizo ela. Você não pode ficar sem camisa nunca numa aula. Não necessariamente. Então, é moralismo. São moralismos, né? Moralismos. é isso que separa moral de moralismo. Moral é uma coisa séria, né? Moral tem todos os nossos comportamentos, queiramos ou não. Legal? Então, independente de eu não ligar para a moral, de eu não ser cristão, não ser religioso, e dizer, não, eu só vivo a minha vida, opa, não mesmo. Você está necessariamente determinado, determinada por morais a depender das comunidades onde você vive, do contexto histórico e daí por diante. Mesmo que você não queira, mesmo que você não ligue para isso, mesmo que você não tenha consciência disso. Independente do que eu penso, independente mesmo de qualquer coisa que eu pense, que eu acredite, eu não posso sair por aí, né? E, de repente, não gostei que alguém fez alguma coisa ou um choco na cara da pessoa. Não. Eu estou submetido a uma moral e eu pagarei por este meu ato que é imoral. Então, o comportamento imoral, ele tem consequências muitas vezes legais, inclusive, e aí nós chegamos na lei que é a forma mais regulamentada de moral. A lei é a moral. Regulamentada, escrita, seguida por determinadas sociedades. Tudo bem isso para todo mundo? Imoral, moral, amoral, comportamentos são morais, necessariamente querendo ou não. Eles estão determinados por morais. Na sociedade onde eu vivo, na comunidade onde eu moro, no tempo histórico em que eu estou e daí por diante. Beleza? Gente, a qualquer momento quiserem interromper e tal, vocês... Bom, como que a moral vai se atualizando? A reflexão ética vai atualizando a moral no decorrer do tempo. No decorrer do tempo. Muitas coisas que são aceitas moralmente hoje não eram há cinco anos atrás, por exemplo. E cada vez fica mais dinâmico e mais rápido essa atualização. não sei se vocês viram, mas com essa coisa de emoção da inteligência artificial, etc., muitos países estão aprovando o casamento entre pessoas e máquina. Viram isso ou não? É, pois é. Muitos países já têm isso aprovado. Uma lei a pessoa pode se casar com a máquina. tá bom, né? Tá bom. Então, é uma atualização muito rápida e cada vez mais a tecnologia nos obriga a eticamente ir dialogando sobre isso, etc. A própria educação, né? Agora, com a pandemia, teve que usar a internet, os meios, né? Que antigamente não podia e agora todo mundo dá aula pelo computador. Isso foi um contrassenso presente escola pública que conhece bem a realidade. É proibido entrar com o celular na sala de aula. Existe uma lei dizendo que é proibida. E como que faz, né? Agora, sobretudo, né? E na pandemia isso avoreceu porque os próprios professores começaram a se educar a utilizar mais essas coisas aqui, a tecnologia e tal para poder dar aula, etc., fazer trabalho pedagógico. Então, com certeza, né, Marcelo? Essa atualização moral ela vem com as necessidades históricas. Então, outra grande característica da moral é que ela é histórica. E a ética também histórica. Nós vamos se atualizando histórica. Muita gente fala, ah, esse modernismo na igreja, né? Vocês estavam falando da missa a hora que eu caí, depois eu voltei, vocês estavam falando da missa tridentina hoje, né? Papa Francisco falou, não faz sentido alguém, não faz sentido algum, gente, me desculpe aqueles que gostam e tal, tudo bem se você quer ir numa comunidade, porque você gosta, mas isso de forma ritualística, aberta para todo mundo, obrigar as pessoas a participarem de uma missa do rito tridentino, porque esse é o consenso de Trento, é o concílio de Trento que decidiu isso lá em mil trezentos e pouco, se eu não estiver enganado. O nosso concílio atual é o Vaticano II, né? E aí, é outro tipo de ritual, outro tipo de liturgia, né? Quem não segue isso não é católico, né? Não está. Tem muita gente hoje que se diz católica e está traindo a si mesmo. Ah, não, né? Eu tenho que seguir o consílio. Não, não tenho que nada, né? Outra coisa é, se quiser, porque gosta, porque quer treinar o latim, a liturgia, né? E tem uma missa específica em tal horário, em tal... Tudo bem, né? Gosto é gosto, né? Agora, outra coisa é obrigar as pessoas e dizer que a missa tem que ser assim. Não, não tem, né? Porque se atualizou. A ética atualizou isso, né? Então, é imoral e não ético obrigar as pessoas a seguir uma liturgia que já foi superada pela igreja. Entenderam aqui as complexidades? Legal, né? Bom... Hugo... Por favor, Fernanda. Um outro lado, por exemplo, são... Que eu acho que, vamos dizer assim, atrapalha... São os exageros, né? Às vezes, se tudo fosse controlado, com limites, eu acho que ficaria bom para todo mundo, mas aí, nessa questão, até a questão, eu acho, da informatização, vamos dizer assim. a gente tem que reconhecer que existem exageros. Então, passa, tudo que passa além do limite, começa a ser prejudicial. Então, o uso do celular dentro da sala de aula, se tivesse limite, se as pessoas soubessem usar, vamos dizer assim, ou em qualquer lugar no trabalho, em qualquer lugar, se soubesse usar, não teria exageros e não sairia, assim, não sairia, vamos dizer assim, do que é controlado e não teria problema. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Eu acho que praticamente em tudo. Não sei. Meu pensamento. Muito bem lembrado, Fernando, né? Necessariamente, a ética serve para quê? Para nos dar o bom senso. O que é o bom senso? Aristóteles, na ética anicômaco, que eu poderia ter indicado para quem quer se aprofundar também em ética, um dos primeiros grandes livros de ética da nossa cultura ocidental, Aristóteles diz que o comportamento ético é o comportamento que está na justa medida. É o comportamento que não peca nem por exagero e nem por falta. É aquele que está adequado à moral vigente. Então, você tem toda a razão, Fernando. Tem exageros também de todas as partes para todos os gostos e isso também não é ético e não é moral. Mas, Hugo... Oi, Fernando. Desculpa, Marcela. Pode falar. Mas como que a gente pode... Não é definir a palavra, mas diante da nossa sociedade hoje, agora, como que a gente pode definir o que é bom ou qual é o limite, qual é o... Aonde está o exagero, porque, às vezes, o que é bom para um, né, na minha concepção, eu tenho uma concepção, eu acho que o que é ético é tal coisa e já para um outro grupo é exatamente o contrário. Então, como que a gente ajusta, define isso? Polêmica. E essa polêmica não dá só em grupos, não, porque eu falo assim, a questão de informatização, celular em casa, com os filhos, por exemplo, entre marido e mulher, às vezes, isso gera muito atrito para poder se colocar um limite, a gente não consegue chegar a um consenso e, assim, é uma coisa que duas pessoas criando uma família, a gente imagina que já tem um certo entendimento, algo em comum, já discutiram sobre aquilo e tem dificuldade de chegar no consenso com algumas coisas, né? Eu tive muita dificuldade porque a minha, a minha filha mais velha ganhou o primeiro celular com 11 anos, mas eu briguei com meu marido até quando ele deu o primeiro celular para ela, que eu não aceitava, né? E depois foram, foram ganhando. Eu vejo que hoje a gente é meio escravo, por exemplo, disso, que ninguém fica assim, não, eu não posso criar meu filho à margem sem utilizar, porque todo mundo utiliza, mas a gente vê exageros. E agora, para mim, é exagero uma coisa, para a mãe, a outra, minha, vamos falar assim, coordenadora é outra, e cada um tem uma medida. E fica difícil, às vezes, alguns exageros, não. Sabe que, deixa eu ver, Mônica, terminou, né? Deu uma falhadinha no final. Deu uma travada, é. Eu não sei se ela terminou, se... Sim, eu terminei, porque senão eu vou falar o tempo inteiro aqui. Não, tranquila, porque deu uma falhadinha no final, só não deu para saber se você fechou o microfone e se tinha falhado. Bom, gente, tudo isso que vocês estão falando tem a ver com isso daqui, né? Explico. Mas antes de falar isso, de uma forma mais simples ainda, que eu adoro. Aquele cara que eu falei, Manoel Lebiná, filósofo judeu, fala da alteridade, com L, alteridade é o respeito ao outro, como o outro, né? Deixa eu falar um pouquinho de alteridade aqui, só para vocês verem como isso é legal. Tudo isso que vocês falaram tem a ver com alteridade. Por quê? O que é alteridade? Alteridade é quando eu respeito a outra pessoa como outra pessoa. O que isso significa? Que a gente nunca pensa sobre isso. significa dizer que eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa, né? Parece que eu estou me repetindo muito, mas é preciso isso, Porque a gente não para para pensar sobre isso na vida. E quem aqui é casado sabe a importância disso, quem aqui vive em comunidade sabe muito a importância disso, né? Se eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa, quer dizer que as minhas crenças, valores, costumes, etc., são meus. E que a outra pessoa também tem as suas crenças, valores, costumes, etc. Por mais que eu conviva há 50 anos no mesmo texto com esta pessoa, sempre haverá conflito. Por quê? Porque sempre vão se chocar os meus valores, costumes, crenças com os valores, costumes, crenças da outra pessoa. Emanuel Levinar vai falar o seguinte, qual a única forma de resolver isso? O diálogo. Não tem outra. Diálogo possível e verdadeiro. Diálogo verdadeiro aqui. Onde as duas pessoas se respeitam como duas pessoas infinitamente diferentes e elas fazem acordos de convivência. Isso é ética. O que isso quer dizer, gente? Para vocês verem quanto isso é complicado na convivência. Isso quer dizer que minha companheira Elizabeth estava trabalhando, ela chegou há pouco e eu não a vi porque eu já tinha começado a aula. As crianças estão soltas pela casa. Vamos supor que eu saia da aula morrendo de fome, provavelmente isso vai acontecer, e eu exija que ela tenha feito comida, que eu não fiz janta hoje. Só o fato de eu esperar que eu criar a expectativa de que ela tenha feito algo, eu já estou ferindo a ética e já estou ferindo a individualidade dela. olha como isso é complicado. O que eu estou falando em última instância? Qualquer criação de expectativa sobre o comportamento do outro não é ética. Nossa, Hugo, mas isso vai totalmente contra porque todo mundo tem expectativa. Aliás, é isso que... E daí vem todas as frustrações e culpar, né? A gente devia aprender essas coisas. Então, lá na escola, desde pequeno, a respeitar. Gente, olha como que isso... Vamos aprofundar mais esse troço que é importante. Né? Veja só. Sabe o que atrapalha muito, né? Na nossa cultura? Um conceito grego que, na verdade, foi desapropriado e tornou senso comum? que é empatia. Já ouviram falar? Você tem que ter empatia, tal, tal? O que eu estou dizendo aqui nessa perspectiva ética cristã de alteridade? Não existe empatia. É um engano, é um engano. Por quê? O que é empatia? É eu sentir a dor do outro. Eu me colocar no lugar do outro. Empatos, né? Eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Se eu acho que eu consigo me colocar no lugar de alguém, eu estou totalizando essa pessoa, estou dominando essa pessoa. O que que isso pode acarretar? Um exemplo? pessoa está desesperada precisando conversar, tal, me liga. Pô, Hugo, tem um tempinho, tal, estava precisando tanto conversar, tal, e aí eu estou na correria da vida, eu falo, ah, é? O que foi? Pô, cara, briguei com a minha esposa, que tal, estava precisando conversar. Ah, isso é normal, não esquenta não, depois você se arruma. Agora eu tenho que fazer outra coisa aqui? Amanhã a gente se fala. Eu ignoro a pessoa, por quê? Porque eu, pela minha experiência, das discussões que eu tive, né, num relacionamento, não normais, eu ignorei simplesmente a necessidade do outro, aí imagine, no outro dia eu vejo tal, meu amigo vai lá e se mata, porque era tão grave que ele precisava de fato falar com alguém e tal. Mas, o que que leva eu a ignorar os sentimentos dos outros, das outras pessoas, né, é justamente o fato de achar, mesmo que inconscientemente, achar que eu sei o que as outras pessoas estão passando. Eu não sei o que as outras pessoas estão passando. Ninguém, nenhuma, mesmo que eu conheça há 50 anos. Tá muito abstrato, gente? Vocês estão entendendo esse troço aqui? Mas isso é de uma grandiosidade, é de uma, é magnânimo isso, né, e eu acho que isso deveria ser, eu tô fazendo um curso de alteridade, e é fantástico, é fantástico. E, e essa, a questão que você falou, a gente pode até imaginar, mas jamais a gente vai sentir como o outro sente, jamais. Eu acho aí, né, o que a gente acaba fazendo pré-julgamento, né, a gente sempre pré-julga o outro, o que ele vai, a nossa, né, o que a gente espera, a gente já julga, né, pré-julga, né, aí depois a gente, como ela falou, a gente acaba ficando decepcionado. Sempre, né, Rosana, a gente cria, e olha que louco que são os relacionamentos, gente, vê se não faz sentido. A gente cria uma imagem da pessoa na cabeça e a gente se relaciona não com a pessoa, mas com a imagem que a gente criou dela. A gente culpa essa imagem, a gente briga com essa imagem, só que dificilmente a gente consegue estabelecer relações em que de fato são relações entre duas pessoas, onde haja o diálogo sincero, verdadeiro, cotidiano. Isso aqui, gente, eliminaria pelo menos grande parte dos nossos problemas, grande parte. Conversão. Eu vou mudar um pouquinho o foco quando você fala de se colocar no lugar de outras pessoas, é muito difícil mesmo. eu dei aula durante muitos anos para crianças com necessidades especiais e muitas mães diziam assim para mim, ah, você sabe como é ter uma criança com necessidades especiais, né? Que não era o termo que se usava, era criança com problema que as mães diziam. Meu filho tem problemas, meu filho é deficiente, você sabe muito bem, eu falava, não, não sei não, mas você, não, eu não sei, eu sou professora, você é mãe, eu vivo com ele quatro horas por dia, você vive vinte e quatro horas continuamente de segunda a segunda, uma vida inteira, desde que você pôs ele no mundo. Então, por mais que eu queira te ajudar, por mais que eu queira ajudar essa criança, por mais que eu queira fazer por ela, jamais eu vou poder estar no seu lugar. E às vezes elas achavam que não era possível, mas eu dizia, não, primeiro eu não sou a mãe, o meu sentimento não é de mãe, por mais que eu ame essa criança e eu amava, mas eu não era a mãe, eu não gerei aquela criança. Então, realmente a gente não pode se colocar, achar que a gente se pode colocar no lugar do outro. É isso, é isso. Não tem marido, mulher, companheira, nada disso, né? É isso, né? E se você entra, se você entra na internet, peraí Mônica, já te dou a palavra, e você coloca lá, muitas vezes você vai encontrar, inclusive, alteridade é igual à empatia. E não é, é o extremo oposto, é diferente. esse é o outro problema que a gente tem hoje, que é excesso de informação, né? Para a gente encontrar informações é muito difícil. Mônica, por favor, desculpa. Eu que ia interrompendo já de novo, mas é o seguinte, eu acho que a gente tem uma maneira que fala assim, ah, eu me coloco no lugar dele, mas não é que a gente se coloca no lugar, a gente se imagina na situação que o outro está vivendo, mas com os nossos sentimentos, com as nossas reações, né? Porque a gente realmente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente se põe na situação que o outro estaria, mas a gente, nós, com os nossos sentimentos, com as nossas reações. Exatamente isso, Mônica. Por isso que se a gente acha que consegue se colocar no lugar do outro, é domínio, né? Não é, e não tem relação, né? Não tem relação possível aí, né? Porque justamente isso, eu vou pensando que eu estou me colocando no lugar do outro, mas na verdade, eu estou me colocando no lugar daquilo que eu penso sobre o outro, daquilo que eu penso que é estar no lugar dele. E não, né? E não. Legal, gente? Vamos avançando mais um pouquinho? Então tá, então o que eu falei é justamente aqui, né? Então, Marcelo, é muito difícil essa questão que é justamente quais são os limites, né? Para quem tem criança, eu estou vendo gente com foto de criança, já sei que a Marcela tem, né? E a Rosa já falou que é boa e tal. Para quem convive com criança, o que é a relação de criação da criança? Por exemplo, um pai quer tal coisa, a mãe quer tal coisa, os avós acham que deve ser tal coisa, os tios, não é assim? É muito difícil. Não tem nenhuma outra forma mais sadia do que o diálogo. fala, não, você não vai fazer isso. Sim, você pode fazer isso, né? E sempre concessões, né? A convivência necessita de concessões. Isso é a ética, né? Fazendo uma reflexão sincera, né? Sobre os comportamentos, eu posso abdicar daquilo que eu acredito ser o correto para numa determinada situação aconteça tal coisa que mesmo eu não achando correto, vai ser o melhor para uma determinada comunidade, determinado grupo, determinada família, né? Concessões. Mas aí você também tem que estar aberto, né? Porque senão também não há esse diálogo, não há essa troca. Não sei. É isso. Tem uma exceção aí. Por favor, Rosana, fala. Tem uma exceção aí, né, Rosa, de vó. Vó pode estragar os netos, sim. Olha lá, eu sabia que ia me dar mal nesse tempo. Pode não. Vó não tem direito de estragar neto, não. Vó tem que colaborar para que eles tenham as melhores influências possíveis. Mesmo que a gente, eu criei os quatro, os quatro passaram aqui pela minha casa. Elas trabalhavam e os quatro passam aqui pela minha casa. A mais nova tem três anos. É a mais pimenta. Agora, o mais velho tem vinte e um. Eu tenho aqui todas as fases. Um com vinte e um, uma com quinze, um com doze, uma com três. Para quatro. Então, assim, como eu cuidava muito deles, eles ficavam uma grande parte do dia comigo, eu não alargava o limite, não. O limite era a mãe e o pai que colocava. E eu seguia. Quando eu achava que o limite da mãe e o pai não estava legal, eu chamava a mãe e o pai e dizia assim, olha, eu não acho que isso está legal. Ah, mas eu acho. Então, tá bom. Entende? Porque eu acho que a gente tem que, aí que está, se pôr no lugar sem interferência. A gente não pode interferir. Eu posso até dizer para ela, eu não concordo, não é assim. Mas, quem é o pai e a mãe são eles. Eu só posso, vamos dizer assim, acompanhar, ajudar no que eu posso, mas nunca atrapalhar. A avó não pode estragar, não. Mas pode dar chocolate. Se a mãe dá chocolate, pode. Se a mãe não dá chocolate, não pode. Se a mãe dá doce, pode. Se a mãe não dá doce, não pode. Então, assim, por exemplo, eu tenho dois netos magrelinhos e um gorduchinho. Então, assim, para os dois magrelinhos, tudo pode. Para o gorduchinho, não. Esse aqui não é legal para você hoje, tá? Ah, tá bom, vó. E eles concordam, sabe? Mas e quando eles fazem os bicos, né? Mas a gente topa o bico e segue em frente. Parabéns, viu, Dona Rosa? É isso mesmo. Eu sou, eu sou dessa meta aí. Ah, então. Mas a Dona Rosa é, pelo jeito, é a professora, é a educadora, tem uma visão diferenciada que não é a visão da maior parte das pessoas, que a gente vê que o que acontece é que há uma grande interferência entre as pessoas da família e na educação dos filhos, dos filhos de outros, né? Ela tem uma visão diferenciada, que é o poré. Precisa conviver e se adaptar senão você não convive. Você briga, né? Você vira uma convivência muito desagradável. Não dá pra juntar todo mundo. Aqui se junta todo mundo, todo mundo se respeita. E quando a gente não concorda com algumas coisas, porque, por exemplo, uma filha é madrinha da filha do outro e vice-versa. Então, assim, o padrinho, a madrinha tem uma autoridade, né? Segundo, segundo aí a, não é bem a liturgia, segundo as normas da igreja, né? O padrinho, a madrinha tem uma ascendência. Mas, assim, primeiro tem conversa de adulto, depois a gente conversa com a criança. Dá tudo certo, a gente consegue ir ajeitando. Agora tá meio esquisito aqui em casa, sabe? A minha filha faz três semanas que foi morar em Portugal, a mais velha. Então, nós estamos, assim, nos conversando pela internet, mas nós estamos na experiência, ainda não temos muito como contar como é que vai ficar isso, não. Vamos ver, depois eu conto, tá? Ao diálogo, o professor falou, ao diálogo. Quando há diálogo, chega um consenso. É isso, é isso, né, gente? A nossa experiência de vida, ela já vai mostrando muita coisa pra gente, muita coisa. Bom, gente, então, depois desse bate-papo aqui, a gente consegue definir, dar a definição de ética aqui, mais teórica mesmo, mais rígida, né? Então, todos esses problemas teóricos morais que a gente falou, um dos grandes problemas, o mais essencial, sem sombra de dúvida, é dizer como que a gente sabe o que é bom pra mim e pro outro ao mesmo tempo, né? Não tem outra forma, é o diálogo. É o diálogo, né? Esse é o problema moral fundamental da humanidade, né? Da humanidade, se você pegar. Por exemplo, na nossa cultura, matar é abominável, mas pode ser que nós encontremos uma comunidade ainda aborígene, etc, etc, que são canibais, por exemplo. Como lidar com isso? Eu dou exemplos extremos pra gente poder compreender essa coisa o quanto é complicado, né? Ou, na cultura islã acontece tal coisa, na cultura cristã é outra coisa. Como que a gente dialoga? Percebe? Dá pra poder chegar a consenso? É isso que o Papa Francisco vem chamando atenção insistentemente, né? As encíclicas do Papa Francisco, todas elas são perpassadas pelo conceito de alteridade. Sobretudo a Fraternitude, a última, né? Mas a Laudato Si também. A alteridade tá ali do começo ao fim. Começo ao fim. Então, vamos lá. A ética, portanto, não cria a moral. A moral existe historicamente. Toda cultura humana tem a moral. Tá? Bom. A ética pensa a essência da moral, a origem, condições subjetivas e objetivas do ato moral, a natureza e função dos juízos morais, os critérios de justificação desses juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes morais, diferentes normas, regras, hábitos, etc. Então, esse é o conceito bonito aqui formulado, né? Então, é isso. A ética pensa a moral e a moral são os comportamentos e etc. Bom, dito isso, a gente consegue avançar bastante aqui. Então, compreendemos o que é moral, o que é ética e a relação entre as duas, as principais relações aqui entre ética e moral. Uma outra coisa, uma outra característica que eu não posso deixar de dizer, uma outra característica que eu não posso deixar de dizer é justamente que a ética universaliza a discussão dos comportamentos. Ou seja, o que é ético aqui deve ser ético no Japão em qualquer momento histórico. Entenderam o que eu quis dizer? um comportamento ético ele precisa ser ético em todo momento, em todo lugar, a qualquer hora. Então, ele universaliza os comportamentos. Então, a reflexão ética ela tem o objetivo de universalizar a discussão sobre os comportamentos. Lembra que eu falei? A hora que indiquei um dos livros, não lembro qual deles, provavelmente o do do Paul Ricard deve ter sido que eu falei tem o princípio da vida aqui como princípio ético ou do Dúcio ou um dos dois, não sei. O princípio da vida como princípio ético inalienável. O princípio material, ético, inalienável. Isso em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer... Então, numa comunidade canibal, por exemplo, a gente já julgaria o ato canibal como antiético. Se a gente partir dessa perspectiva ética. Tudo bem isso para todo mundo? Então, a ética tem caráter universal. Ela deve... Hugo, peraí. Vai. Você falou, a moral ela tem é a partir do seu contexto histórico-cultural. Então, cada cada comunidade, cada país, cada região? Cada família, cada grupo. Tá. Já a ética é universal? Exato. Isso. O comportamento ético deve ser universal. Legal, né? Por quê? Vejam. Quando a ética reflete sobre a moral, sobre o comportamento moral, ela deve refletir a partir de uma perspectiva de que aquele comportamento possa ser reproduzido em qualquer cultura e não ferir a ninguém. Numa perspectiva de uma ética da vida que é o nosso caso aqui da ética cristã. Então, o exemplo. O exemplo mais banal que a gente deu hoje aqui, vai. Da aula sem camisa no quiosque, pode ser reproduzido a todos os quiosques de praia do mundo a todas as aulas que acontecerem na praia? Pode. Então, não é ético. Entenderam? É assim que funciona o raciocínio ético. Um exemplo. Todas as pessoas podem, ao impedir um sequestro, tirar a vida do sequestrador se não tiver nenhuma outra forma para proteger a vida de outro mais vulnerável? Sim. Então, partindo de situações particulares, que são as situações locais, regionais, de comunidades, etc., nós universalizamos o juízo ético. Hugo, mas você está falando da ética. E da ética do canibal? Então, ele pode, em qualquer lugar, e também fazer o que ele faz lá na tribo dele, alguma coisa? Exatamente. Sob a perspectiva ética dele, sim. A perspectiva dele, né? Exato. Mas aí a gente vai ter que dialogar, né? Come só um pedacinho do meu braço. A gente vai ter que dialogar, não, né? Aqui não tem mais canibalismo, acabou. E mesmo na comunidade de vocês, vocês deveriam rever isso, porque não precisa. Vocês precisam de proteína, tem um monte, aí a gente pode tentar substituir esse troço. Olha só, eu estou citando um exemplo de um diálogo entre culturas diferentes, né? Uma cultura traz um valor para outra cultura, um valor estranho, e que dialoga para poder ver se não é melhor mesmo para aquela comunidade que sempre viveu assim, mudar o seu costume, porque aquilo não faz bem, né? Não faz, obviamente. Ah, mas não faz bem como, né? Um exemplo, um outro exemplo. Tem algumas... Hugo, mas aí você não está aquela questão lá da alteridade? Você não está tirando a liberdade de escolha ou todo a história daquele povo? Você não está tirando? Sim e não. Mas e o social? Não entendi, Fernanda. Mas e o social, né? Aquilo que é comum, por exemplo, dentro de um país, dentro do Estado, por exemplo. Tem que ver o que está na lei também, né? Tem que ter o respeito do que já foi definido que é bom para todos. É um equilíbrio. É complicado. Exatamente, Fernanda. Veja, né? Eu estou dando exemplo caricato para a gente entender bem essa coisa aqui. Eu acho legal fazer isso sempre, né? Por exemplo, vamos supor que exista uma comunidade lá que as suas leis são canibais. Todo mundo é canibal naquela comunidade e sempre viveu assim há milhares de anos e nós descobrimos e tomamos contato agora. Marcelo, o que vai dizer se a gente respeita a alteridade ou não? É a forma do diálogo. A forma que vai se dar o diálogo. Então, olha, aqui nós não fazemos isso. Que tal se vocês, depois que a gente estabelecer uma comunicação respeitosa, sugerir uma mudança de hábito? Isso a sociologia chama de aculturação. São duas culturas diferentes que vão se dialogar, chocar e vão tentar um diálogo ali para dizer, olha, tem que achar aqui um meio termo, porque agora não é uma obrigação. Se vocês quiserem continuar se matando entre vocês aí, tudo bem, mas saiu daqui desse lugar aqui, vocês não podem fazer isso. Aí sim, é um... Existe uma discussão grande, eu não sei se ainda existe, no meu tempo de estocola existia, que os jesuítas quando vieram para o Brasil, fizeram uma aculturação dos índios, né? Quando eles catequizaram os índios, eles tiraram dos índios aquela cultura que eles tinham para trazer a cultura do cristianismo, que eles não tinham. Agora, eu acho que é a moral que interfere na questão de melhorar a vida dos indígenas, trazendo o cristianismo para eles. Agora, é ético mudar o hábito deles? Ótima pergunta, Rosa, e essa questão hoje, sobretudo, é relevantíssima, né? A resposta primeira, assim, não, não é ético nem moral, né? Essa é a resposta primeira. Agora, não sei se vocês conhecem a história do debate de Baladoli, ou controvérsia de Baladoli, tem um filme com esse nome, controvérsia de Baladoli. O que foi isso? O Papa Carlos V chamou um debate em 1551, chamou um debate para saber se os povos que habitavam a América, na época não era América ainda, os povos que habitavam a esses continentes, se eles eram seres humanos ou não. O Papa Carlos V chamou, né, esse debate para poder debater isso. Chamou dois grandes juristas da igreja. Juan Guinness de Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas. O Las Casas era bispo no México, nesse momento, onde é o México hoje e tal, e o Las Casas foi dizendo, olha, nós estamos acabando, nós estamos ajudando a acabar com esses povos, a detonar todos os povos. E narrava, ele escrevia, descrevendo, né, sessões de estupro coletivas, etc, com a benção da igreja, sessões de tortura, etc, etc, com a benção da igreja e tal, e levou tudo isso para o debate. O Juan Guinness de Sepúlveda, um grande jurista da igreja europeu, ele disse o seguinte, olha, baseado em Aristóteles, em diversos teóricos ocidentais, ele disse o seguinte, nós somos seres humanos, não somos? Nós quem? Nós, o homem branco, europeu, etc. Eles não são como nós, portanto, eles não são seres humanos. Ponto. Gente, isso daqui, essa argumentação, essa forma de argumentar do Juan Guinness de Sepúlveda, é como funciona grande parte da nossa cabeça, minha e sua, ainda hoje. Esse é o princípio de identidade da lógica aristotélica, para você ter uma ideia. Qual que é hoje um dos principais meios para um advogado descobrir se uma pessoa está mentindo, se ela foi culpada ou não de um crime? Se ela se contradiz. Na lógica aristotélica tem, o princípio de contradição é a principal, o principal argumento para o erro. O que eu estou querendo dizer aqui? Essa forma de pensar, que tem tudo a ver com isso que a Rosa trouxe, é ainda nossa. Por exemplo, eu sou homem, você é mulher. Opa, aquele ali não é nenhum dos dois. Portanto, ele é aberração. Entende? Olha como a gente aplica isso. O normal é o quê? O normal é isso. Então, tudo que sai disso, que é o normal, é aberração, deve ser excluído, deve ser punido, deve ser pecado, e daí por diante. perceberam? Então, Rosa, nesse debate de Baladolique durou três anos, levavam as pessoas indígenas lá, faziam elas cantar os cantos cristãos, olha que bonitinho, ele sabe cantar e tal. O que os jesuítas fizeram? Alguns jesuítas, não todos, mas em algumas missões, eles fizeram um outro processo, que não é de aculturação, empurrar a cultura cristã, mas eles fizeram um processo inverso, que é o de inculturação, que é o quê? Conhecer as culturas e as línguas indígenas, preservá-las, ainda que elas começassem a dialogar com a cultura cristã. Isso também é um grande debate nesse assunto, e esse processo é muito mais ético do que o processo de aculturação, porque eles, para eles preservarem a própria vida, eles iam na missa? Iam, mas na missa, eles cantavam o cântico da cultura deles, olha só, e eles louvavam quem? A sacralidade deles, e não a sacralidade, eles estavam na missa, mas o sagrado ali era o sagrado deles que estava sendo. Então, um processo de inculturação, trocou-se alguns. Então, vejam como essas coisas são todas elas complicadas. Agora, aplica isso no dia a dia de hoje. Muitos dos problemas que nós temos morais dentro da igreja e fora dela e da igreja em relação à sociedade, muitos dos problemas morais são porque a gente não entende esses conceitos aqui. Se a gente começar a entender isso, colocar em prática, não quer dizer que o indígena deixou de ser indígena e não quer dizer que ele se tornou cristão. Ele é uma outra coisa. Eu devo respeitá-lo como ele é. Agora, se para ele viver ele precisa ir na missa, tá bom, vamos lá, na missa, para vocês verem. Agora, eu não vou querer que você adore o meu Deus. Vocês já têm a sacralidade de vocês. O Papa Francisco tem dito isso hoje insistentemente. Tem dialogado com diversas culturas, com diversas lideranças religiosas. Essa semana ele recebeu monges budistas. Antes dele ficar doente, rezemos por ele ainda, pela saúde dele, por favor. Ele não terminou ainda o que veio fazer na igreja, por favor. Então, é isso, né? É isso, é esse diálogo de verdade, diálogo verdadeiro. Quando os monges budistas vão falar com eles, eles têm a certeza que serão acolhidos como eles são e que o Papa Francisco não vai tentar transformá-los numa coisa que eles não são. Então, beleza tudo isso, gente? Legal. Bom, então a ética tem esse caráter universal, diferente da moral que tem o caráter particular. E aí, então, a gente pode falar de teologia moral. Beleza? Vamos lá? Prontos para dar esse salto? Bom. Deixa eu só perguntar para vocês para eu me regular aqui em relação ao horário para ver onde eu vou entrar mais e tal. Vocês costumam terminar a aula que horas, mais ou menos, gente? Nove e meia, Rosa? Nove e meia. Tá, beleza, ótimo. Estende às vezes, estende um pouquinho, mas geralmente o horário que eles falam é novo. Tá, eu vou tentar respeitar, tá? Se eu for, faz no máximo dez minutinhos aí só para terminar o raciocínio, mas a gente vai até umas nove e meia. Mas igual o Ed, ele fala assim, ó, só mais cinco minutinhos? O nosso outro curso de introdução à teologia, aliás, eu vou começar a mandar o link para vocês no grupo lá, a gente já tem 24 aulas gravadas, inclusive muitos dos professores de vocês e alguns outros novos, eu mando o link de todas as aulas para vocês. Nosso outro curso é das 20 às 22, aí eu sempre confundo, aí eu vou até as 22, então, brincadeira. Bom, vamos lá, então, teologia moral, vamos ler aqui, me ajudem a ler esse conceito de teologia moral, que está aqui no slide. Quem pode ler para a gente, por favor? Oh, desculpe, eu estou no celular, é muito pequenininho, não dá para eu ler. Eu leio. Por que teologia moral? O homem carece de uma reflexão sobre si mesmo, que lhe forneça um conhecimento de si, do que deve ser, e de como chegar à autorealização. Dessa afirmação surgem duas proposições. Um, o homem deve ser entendido como um ser que há de alcançar a perfeição por meio do seu agir, sua situação fundamental, não é de um ser perfeito, mas de um ser desafiado a realizar a própria perfeição por meio de sua própria atividade. Agir. Legal, muito bom. Isso aqui, gente, é Tomás de Aquino. Muita gente fala de Tomás de Aquino hoje e tal, mas não conhece nada, não deu nem a Suma Teológica. Na Suma, isso aqui está muito claro. O que é? O ser humano tem como objetivo, todo ser humano, portanto, isso é um preceito ético, tem como objetivo a sua realização. Se você quiser, como Aristóteles diria, o ser humano tem como objetivo a sua felicidade. Só que a felicidade do Aristóteles não é igual a gente pensa em felicidade hoje. A felicidade do Aristóteles quer dizer o quê? A autorealização de si mesmo. Quer dizer, nós temos uma primeira perspectiva que é nós devemos nos esforçar, cada um de nós deve se esforçar para se autorealizar enquanto ser humano. Esse é o conceito de felicidade mesmo aqui. A felicidade enquanto autorealização de si mesmo. Isso é universal. Todo ser humano deve se esforçar para se autorealizar enquanto ser humano. Tudo bem? Cuidado! Aqui, não, de novo, se você quiser entender isso, o ser humano é para a sua felicidade, tudo bem, mas não confunda o conceito de felicidade. Felicidade não é satisfação de necessidades. Cuidado! Emanuel Levinas fala isso brilhantemente. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que é isso. Ah, não, eu quero ser feliz. Então, para ser feliz eu vou realizar as minhas necessidades. Não, não mesmo. A autorealização pressupõe você lidar com as suas frustrações de que nem sempre as suas necessidades serão satisfeitas. Isso é muito importante para a gente. Muito. Isso aqui você já, hoje em dia, gente, isso aqui faz... Eu acho muito legal, eu gosto de brincar. eu ainda me julgo um cara que possa ser colocado ali no espectro de esquerda, mas é... Eu acho muito legal brincar com essas coisas, né? Está tendo um foro agora da extrema-direita mundial, o foro chamado Foro de Madri. E quais são as causas políticas do Foro de Madri? Já vai fazer sentido aqui que eu vou falar para vocês que tem tudo a ver com ética moral. As causas políticas do Foro de Madri são devemos defender a liberdade, devemos defender o Estado de Direito e devemos defender a soberania dos Estados. E eu, como conheço bem a esquerda brasileira, eu brinco com isso bastante. Por quê? Porque hoje esses três objetivos da esquerda, esses três objetivos da extrema-direita neoliberal são os mesmos da, do que eles disseram, afrontado, neoliberalismo da extrema-direita. Defender o Estado de Direito, defender a liberdade e defender a soberania do Estado. Então, qual é, de fato, a diferença entre direita e esquerda? Eu brinco com eles hoje, né? Porque tudo isso se confundiu muito, gente. Se confundiu por quê? Porque os conceitos passam a ser significantes vazios, vai dizer o Lacan, um grande psicanalista. O Lacan tem uma teoria que é muito boa que ele fala isso. Ele fala, olha, nós vamos substituindo grandes palavras, grandes conceitos da história por significantes vazios. Então, a gente pega hoje o conceito de democracia. Ah, precisamos proteger a democracia. Todo mundo precisa... Extrema-direita e extrema-esquerda concordam com isso. Agora, a gente fala muito pouco do que é a democracia. Né? Por exemplo, se a gente perguntar para uma mulher pobre, periférica, no Brasil atual, se ela já sentiu o que é democracia na vida, eu dou 100% de chance aqui de pelo menos 90% das pessoas responderem nunca vir. Porque não tem democracia para essas pessoas. Entendem o que eu estou falando? Então, nesse sentido, que a gente tem que prestar muita atenção aqui. a autorealização do ser humano não é uma coisa qualquer. A felicidade do ser humano não é uma coisa qualquer. É a sua autorealização essencial, enquanto essência. O ser humano foi criado para ser feliz, para se autorealizar. E autorealizar quer dizer não é que a realização vai vir de fora. Pelo contrário, é um trabalho que eu faço para acontecer. por isso é autorealização. Eu não tenho que buscar fora, eu tenho que buscar desde dentro para fora. Senão, não acontece. Isso aqui tem muito a ver com o reino de Deus, tem muito a ver com o evangelho. Quando Jesus fala o reino de Deus está entre vós, é isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Você tem que sentir-se no reino de Deus. Ah, Senhor, e como que eu faço? Você já cumpre os dez mandamentos? Eu cumpro, mas eu quero algo mais. Ah, então vai, vai para a radicalidade, vende tudo e vai morar na comunidade. Ah, não, ainda não. Então está bom, eu só cumpro os dez mandamentos. Percebe? Por quê? Porque vai depender do seu esforço. Jesus está pouco se importando com o que você vai fazer para se autorealizar, para ter vida digna, que é o reino, que é estar no reino. Você tem que encontrar o seu caminho. E como você encontra? A partir de um processo, a partir de um caminho de autorealização. Legal? E isso aqui tem tudo a ver com a segunda questão, que vai nos levar à teologia moral. E qual é a segunda questão? Quem pode ler para nós, por favor? Um. Dois. Relação do homem com o mundo. Quando o homem é entendido como um ser absoluto, que pode dispor de tudo que está fora dele, partirá a interpretação do seu agir do princípio fundamental. Bom é tudo que é útil ao homem e tudo o que lhe traz proveito. Mas se o homem é visto em sua relação de interdependência, esta proposição levará às reflexões éticas do homem versus mundo, universo. Muito obrigado, agora já começa a ficar tudo mais claro, né, gente? Tá, eu posso fazer qualquer coisa, então, para minha autorealização? Depende. Né? Por que depende? Eu gosto muito de um outro filósofo, que é o Jean Paul Sartre. Ele tem uma frase, ele tem uma expressão muito utilizada, primeiro que é o inferno são os outros. E todo mundo pensa que ele fala isso, quem não lê, obviamente, pensa que ele fala isso porque, ah, o outro é inferno mesmo, né? Ele tá falando isso por quê? O outro é inferno por quê? Porque o outro necessariamente cerceia a minha liberdade. Não tem como não ser assim. Se eu sou minimamente autêntico, se eu sou minimamente sincero comigo mesmo, não tem como não ser assim. a convivência com o outro limita a minha liberdade. E isso não é ruim ou bom. É assim. Eu tenho que lidar com isso. Estão entendendo? Pra minha autorealização, portanto, eu não posso fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu, como ser humano, eu sou um ser interdependente. Ou alguém aqui já nasceu sozinho, né? Hoje já dá até pra nascer fora do útero, mas mesmo que nasça fora do útero precisa dos cuidados de uma comunidade humana, senão morre. Ou de uma comunidade animal, por exemplo. Como a gente tem o caso extremo lá da menina dos lobos, a menina que foi jogada fora quando criança, lá, se perdeu da mãe e foi criada numa matilha de lugar, precisou do cuidado de uma comunidade, independente de ser animal, enfim, pra sobreviver. Porque nós, seres humanos, e todos os mamíferos, são interdependentes. precisa da sua comunidade, senão não vive, não se auto-realiza enquanto ser humano. A relação com o outro, aquele outro que a gente falou lá atrás, infinitamente diferente de mim, é a condição pra minha auto-realização enquanto ser humano. Olha que bonito isso daí. eu não me torno um ser humano realizado ou em realização. Quando que a gente tá realizado, né, gente? Nunca, só quando morre. Então, eu não me torno um ser humano em realização se eu não me abro, olha a abertura aqui, Marcela, se eu não me abro a uma relação autêntica com o outro, de respeito ao outro. Porque é isso que me humaniza. eu saber lidar com as minhas frustrações, saber lidar com as minhas limitações, saber realizar as minhas necessidades. Olha que legal. Pode falar quem abriu. Não, eu tinha aberto que acho que isso é muito a laudato si do Papa, né, e que vai muito contra essa nossa sociedade neoliberal, do individualismo, da competição, do, como que é de você, do merecimento da meritocracia, né, e aí cada vez mais a disputa, né, eu tenho que disputar para ser melhor e para ganhar as coisas, né, porque o outro, o outro é o meu rival, todo mundo é meu rival, né, meu concorrente. Então, vai muito ao contrário, assim, o extremo oposto. Marcelo, ela chegou no cerne da questão centro, que o Papa Francisco fala também na Fraternitude, né, é, muito ali, né, o que é o ser humano? Isso está, essa é a questão que está aqui, né, o que nós somos enquanto ser humano? para os cristãos, nós não somos essa coisa aí que disseram de um ser individual. Falar rapidamente aqui, vai. Gente, a nossa sociedade atual, todas as leis, o modelo de Estado, o modelo de instituições sociais, partem de um pressuposto filosófico, que é o liberalismo, não só dele, mas dele, sobretudo, e o liberalismo entende que o ser humano é um ser individual e que por nós sermos individuais, os nossos interesses conflitam. Por isso que a gente precisa do Estado para poder ler o que é a vontade geral e poder satisfazer as nossas necessidades. Então, Marcela, quando você diz é tudo ao contrário da sociedade atual, é tudo mesmo, gente. fundamentalmente, quem é cristão não pode aceitar esse modelo de sociedade atual. Desde muito tempo já. E a igreja fala isso sistematicamente desde sempre. Todos os documentos da igreja já apontaram isso e vão apontando sistematicamente. E aí, pasmem, por isso que eu brinquei aqui, eu gosto de brincar com essas coisas, porque a política está em alta hoje no Brasil, a gente tem que aproveitar. Tanto direita quanto esquerda modernas, estão nesse engodo, elas concebem o ser humano como indivíduo. E a liberdade individual do ser humano é, de uma forma para um, de uma forma para outra, é o objetivo. E as duas estão sendo criticadas pela igreja. pelo cristianismo, o evangelho, o evangelho. Vocês que já estão no terceiro ano devem ter visto isso já muitas vezes. Como que vivia uma comunidade no tempo de Jesus? Obviamente que é muito diferente da de hoje. A noção de ser humano, a noção de comunidade é fundamental para a cultura semita. não existe o conceito de eu na cultura semita de Jesus. Não existe eu. Essa palavra sequer poderia ser pensada por um semita do tempo de Jesus. porque se tem a coisa óbvia, a conclusão óbvia é de que eu só sou na comunidade. Isso depois a filosofia africana traz bastante também, mas todas, diversas filosofias que são comunitárias. O cristianismo é uma ética comunitária. Eu só sou eu porque eu me reconheço no outro. eu vejo o outro e aí vejo como eu sou parecida com o outro. É a partir do outro que eu sei como eu sou. É, essa questão do reconhecimento que a gente tem que tomar um cuidado, Marcelo, entendi muito bem o que você quer dizer. É isso mesmo, mas não é justamente porque eu me vejo parecido com o outro, não, é justamente porque eu sou semelhante ao outro. Isso, no sentido de humanidade, como eu sou humano. Aí tem os animais, eles se reconhecem, é nesse sentido, não a questão da cor, da pele, não, não. É no sentido que sou humano, então tem um outro humano e aí eu me reconheço porque eu sou também, tem os braços. É isso, é isso, né? Eu quero resguardar aqui o sentido de alteridade também. Eu me reconheço porque eu olho no olho do outro e eu sei que ele também é humano. Apesar de ser infinitamente diferente de mim, ele é semelhante a mim, ele é meu semelhante. Então, gente, a ética é universal nesse sentido aqui, ela leva essa reflexão de uma forma que parte da autorrealização de cada ser humano em sociedade. Em sociedade. Porque nós somos seres comunitários, interdependentes. Dependemos uns dos outros, umas das outras. e aí fica muito mais fácil da gente entrar em algumas questões que vão dizer respeito especificamente à teologia moral. Nós temos diversos tipos de éticas. Eu vou passar aqui apenas, não vamos falar sobre cada uma delas. Olha só, ética da obediência, por exemplo, ética da responsabilidade, tantas outras éticas. Eu quero chamar atenção para uma específica. Quem poderia pegar aqui primeiro Coríntios 1, versículo 10 e seguintes. Eu falo hora de parar, dependendo da tradução da Bíblia. Vou aqui. Por favor, Marcelá. É de 1? Isso. De 1, é o capítulo 1, versículo 10 e seguintes. Ué, peraí. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós a não ser Cristo é Crispo e Caio. Assim, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Legal, muito obrigado. Gente, essa é a Maria Clara, né? Oi! Eu gosto de apresentá-los que vocês estão por aqui. Oi, boa noite! Então vai, vai, depois está, eu vejo depois e já te respondo. Bom, gente, o que nós lemos aqui, né? uma contenda lá, uma divisão na comunidade, né? E a divisão justamente porque as pessoas querem acreditar em coisas diferentes a depender dos líderes que elas vão seguir, beleza? Senão não precisava ter, ah, eu quero ir com Paulo, eu quero ir com Pedro, eu quero... Não, né? Porque elas querem ir com eles porque cada um acredita de forma diferente. a comunidade de cada um se rege de forma diferente. E o que que Paulo instaura aqui para acabar com isso aqui? Com essa divisão. Qual a solução que o Paulo dá? é sede estreitamente unidos no mesmo espírito? No mesmo espírito. E no mesmo modo de pensar. E no mesmo modo de pensar. Quer dizer, independente das comunidades serem diferentes, se organizarem diferente, a gente está aqui por quê? Paulo está perguntando. É por causa de Pedro que você está aqui? É por causa de Tiago que você está aqui? Não, não é, né? Ah, é por causa de Jesus? Então, o que que Pedro, Tiago, eu, falamos? Que dá para você aqui compreender que, independente da gente falar de formas diferentes, de coisas diferentes, a gente está se remetendo às mesmas coisas, ao mesmo espírito, que é Cristo. Olha que legal isso. Me lembra também de uma outra coisa do Evangelho? Não lembro qual passagem agora, não precisa pegar também? Mas que os discípulos estão indo por aí pregar, no começo da pregação, e aí eles vêm para Jesus e falam, Jesus, tem uns fulanos lá perto da África, falando que são nossos, mas eles estão falando umas coisas todas diferentes. O que Jesus fala para eles, gente? Se eles estão, como é que ele fala? Hugo, você travou? Não. Não? É porque eles falam que estavam curando em nome de Jesus, mas que não era do meio deles, né? E aí Jesus fala que se está curando, fazendo o bem lá em nome dele, então não está contra. Pois é, né? Olha a grandeza de Jesus, olha a grandeza de Paulo, né? Agora, o que está por trás aqui? Tudo isso que a gente falou até agora, tudo isso que a gente falou até agora se aplica aqui, né? Que é o quê? Ora, somos diferentes, pensamos diferentes, agimos de forma diferente. Agora, tem algo que nos une? É possível encontrar algo que nos une? Ah, é possível. Olha só o caráter universal da ética aqui. Tem algo que nos une. Apesar das morais serem particulares, tem algo maior que nos une universalmente. No caso aqui, nós seguimos a Cristo. bom, ótimo, então estamos juntos, né? Estamos juntos. Percebe? Bom, vamos lá. Então, tem diferentes éticas, como eu disse, e a gente está aqui falando especificamente da ética cristã, né? O que é a ética cristã? É justamente esse conjunto, esse núcleo imutável da visão de Cristo aqui, né? A visão de Cristo, a pregação de Jesus que a gente encontra no Evangelho. Então, no Evangelho, tem algumas questões ali que são universáveis, ou universalizáveis, desculpa, melhor dizendo, que faz isso que a gente chama de ética cristã. Isso, esses preceitos evangélicos, eles foram se atualizando, inclusive, na própria Bíblia, no Novo Testamento, mas também na própria tradição cristã, até hoje. até hoje. Essa é a ética cristã. Então, esse é o modo de ser igreja cristã, que é muito maior do que a igreja católica, inclusive, chamando a atenção aqui, e tem muitas coisas da ética cristã que são comuns com a sociedade universal. É isso que o Papa Francisco também vem chamando a atenção. eles não precisam ser cristãos para comungarem de alguns valores que a gente comunga também. Quando o Papa disse uma vez, e foi, bom, não vou entrar em polêmicas muito maiores aqui, não vai? Senão serão mais improdutivas do que produtivas. Vamos avançar aqui. Então, veja, a ética cristã é isso, né? A ética cristã, ela é descritiva. Existem diversos tipos de éticas. Algumas delas são normativas, reflexivas, etc. A ética cristã se enquadra num tipo de ética descritiva. E o que é uma ética descritiva? Ela justamente dá preceitos. Descritiva, ela descreve valores que devem ser aplicados universalmente. Tudo bem? Então, lendo aqui, a função descritiva da ética cristã refere-se ao relacionamento com outras ciências na história, como as formas deste núcleo imutável que foi assumindo nos diversos espaços, nas culturas, etc. Então, tem algo que foi descrito como valor cristão, como ética cristã, e isso foi sendo reproduzido na história. Por exemplo, todo homem dá o rosto ao tapa. No tempo que foi escrito, existia conotação moral para este ato. Hoje, precisa-se rever os conceitos culturais e sociais para entender este ato. Entenderam isso? qual é o sentido moral da expressão que você deve dar ao outro lado, à outra face? A gente precisa entender lá no judaísmo qual era o sentido disso. E, entendendo isso, nós vamos entender que Jesus não quer que hoje eu dê minha cara para o outro bater. E eu vou compreender o que é isso hoje atualizando eticamente essa expressão moral de Jesus naquele momento. Olha como é legal tudo isso aqui a gente compreender é ética e moral para ler a Bíblia direito. Só isso já ajuda muito. Eu leio a Bíblia, por exemplo, sobre essa perspectiva. Eu não sou teólogo de formação, mas sabendo o que é ética e sabendo o que é moral, eu leio a Bíblia sob essa perspectiva. O que me interessa na Bíblia é isso. É ética cristã, moral cristã e judaica. Eu estudo a partir dessa perspectiva. E isso me basta. Eu não preciso fazer teologia para poder ler e conversar teologicamente, discutir com os teólogos, as teologias, etc. Porque eu leio de uma perspectiva ética. E eu me atenho apenas a essa perspectiva ética, obviamente. Eu não vou querer ser biblista. Eu vou querer ler os detalhes específicos da Bíblia nessa perspectiva que não vai dar certo. Tudo bem? Bom, vamos lá? Vou avançar um pouco mais. Então, a ética cristã ela é descritiva. E tem o seu núcleo imutável ali. Um pouco desse núcleo imutável aqui, algumas questões. Não cometerás adutério. Todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la já cometeu adutério com ela no seu coração. Então, esse é um núcleo imutável da ética cristã, por exemplo. Outro núcleo imutável aqui que nos traz bem esse sentido que eu quero trazer aqui da ética cristã é quem pode pegar? Vamos lá. Mateus 25. Mateus 25. E deixa eu recortar o versículo aqui. Mateus 25. Vamos pegar ali. Deixa eu ver Ali no meio do último julgamento Ali perto do 31 Vamos pegar 35 Não, antes Vamos pegar do começo Vai, então, versículo 31 Mateus 25, versículo 31 O último julgamento Quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E serão reunidas em sua presença todas as nações E ele separará os homens uns dos outros Como o pastor separa as ovelhas dos bodes E porá as ovelhas à sua direita E os bodes à sua esquerda Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Recebei por herança o reino preparado para vós Desde a fundação do mundo Pois tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Era forasteiro e me acolheste Estive nu e me vestistes Doente e me visitastes Preso e viestes ver-me Então os justos lhe responderão Senhor, quando foi que te vimos com fome Te alimentamos com sede Te lembramos de beber Quando foi que te vimos forasteiro Te recebemos Quando foi que te vimos doentes Ou presos e fomos te ver Ao que lhes responderá o rei Em verdade vos digo Cada vez que o fizestes A um destes meus irmãos mais pequeninos A mim o fizestes Em seguida dirá os que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E para os seus anjos Pois E aí tudo o contrário Tive fome e não me deixe comer Etc, etc Gente Aqui, essa passagem que eu li Tem um monte de questões morais Ou seja, particulares O que a gente poderia dizer Sem erro Que é universal Ou seja, que faz parte Desse núcleo imutável de Jesus O que vocês acham? Acolher e dar aos pobres Aos pequeninos Aos mais excluídos Aos mais necessitados Aos mais marginalizados Acho que é isso É isso, gente Por quê? O que importa eu compreender Quem são os bodes Que Jesus usou aqui para falar Ele usou bodes lá Ele usou mais um monte de metáforas Mais um monte de coisas do tempo Para explicar aquilo que ele quis dizer Se eu for pegando cada uma dessas coisas Não dá tempo aqui de a gente fazer esse exercício É isso que eu tinha programado para agora Mas não dá tempo, tudo bem Sem problemas Se eu fosse pegar cada uma dessas coisas E destrinchar cada uma delas Isso aqui Tem importância para o que Jesus quer dizer? A gente ia ver Não, não tem Por quê? Porque o núcleo Aquilo que importa do que ele quer dizer Aquilo que é universalizável É O critério da salvação Em outros evangelhos também tem De formas diferentes Isso Em passagens diferentes, obviamente O que está em voga aqui? E Jesus está dizendo para todo mundo Olha, qual que é o critério da salvação? É isso que ele está dizendo Esse que é o núcleo Disso que ele está dizendo É isso que é o ético que ele está dizendo A moral que ele utiliza O diálogo com a moral que ele utiliza Eticamente Importa Importa para a gente conhecer o tempo Importa para a gente conhecer a época Importa para a gente conhecer a cultura Importa para a gente poder tentar atualizar tudo isso Mas o que mais importa O que é o núcleo, o centro Que importa mais para a gente Que é universalizável Que é ético Que faz parte da ética cristã É o comportamento E que comportamento? Da salvação O que eu preciso fazer para ser salvo É isso que Jesus está dizendo E indubitavelmente É exatamente isso É amparar aqueles que precisam de ajuda Porque quando eu fizer isso Eu estarei fazendo isso ao próprio Jesus E esse é o critério da salvação E aí depois a gente pode florear A gente pode debater sobre isso Falar, pensar em como fazer isso melhor ou não E etc Tudo bem Tudo isso faz parte da ética Faz Mas qual que é o núcleo da ética cristã aqui A partir dessa perspectiva? É isso Entenderam bem? Como isso ajuda a gente a ler a Bíblia A entender a Bíblia A entender o que é ética A entender a importância da ética cristã Para a nossa vida A reflexão ética cristã Para cada um dos nossos comportamentos Lembro de Paulo Quando fala Olha, você pode fazer o que você quiser Você é livre para fazer qualquer coisa Agora você deve fazer o que você quiser Olha só que legal É isso que a gente está falando aqui, gente Até agora Tudo me é permitido Mas nem tudo eu devo Mas me convém Como cristão Como pessoa cristã Me convém Ah, não convém Não convém por quê? Porque eu sigo Uma descrição ética cristã Eu sigo valores cristãos Que me diz que Se eu fizer isso Eu vou atingir a mim mesmo E aos outros Eu não estarei me autorrealizando Enquanto pessoa cristã Vamos lembrar aqui Todo mundo sabe Que aquele que vive no espírito Não vive mais na carne E portanto nós Enquanto cristãos Nós mudamos a nossa própria Antropologia O nosso ser humano Foi alterado Nós vivemos de novo Nós renascemos Isso aqui é muito sério Nós somos uma nova pessoa Quando assumimos Ser cristãos Eu mudei a minha carne Eu mudei a minha antropologia Porque eu vivo do espírito E não da carne E é isso que vai ressuscitar Depois Acreditamos na ressurreição Da carne A minha carne é diferente Porque eu aceitei a vida A partir de uma ética Que é a ética de Jesus Olha que interessante isso A minha carne mudou Por quê? Porque a partir da vida No espírito Eu fui mudando Os meus hábitos Eu fui mudando A minha moral Eu fui mudando Os meus costumes Olha que interessante isso Né? E aí então Né? Hoje A ética e a moral São muito baseadas Em fuga da dor Busca do prazer Né? Mas a ética cristã Cuidado aqui Com o que eu vou dizer Por favor A ética cristã Entende Que a dor Faz parte da humanidade Cuidado Eu não estou aqui dizendo Nós devemos justificar a dor De forma alguma Né? Mas aceitar que a dor É parte da humanidade Nós vamos sentir dor Nós somos seres humanos Somos seres imperfeitos Somos seres históricos Culturais Né? Já falamos das necessidades Nem toda a gente vai conseguir Satisfazer Percebe? Então vejam É Tudo Todo o modo de vida Da época de Jesus Dos não judeus Não cristãos E De hoje Cai por terra Né? Por quê? Não Não é busca de prazer Não é isso Só Isso também é importante Claro Mas não é isso Só Inclusive o prazer Que eu vou buscar Ele passa por uma mediação De uma outra questão Que é a ética Que são valores Quais eu sigo Tudo bem, gente? E aí? Como está? Muito chato O que vocês acharam até aqui? E aí? Muito interessante Dá pra gente repetir bastante É um mundo maravilhoso, né? Vocês acham que mais ajuda? Mais acapalha a pensar Nossa fé Nossa prática? Ajuda Muito diálogo Ajuda, né, gente? Acho que ajuda Ajuda, né? Acho que ajuda Ajuda, né? Ajuda A gente foi criada Numa Numa ideia Apenas de contemplação Sem muita Ligação Com a realidade Essa que é a verdade, né? Então É importante Que Que a igreja Também perceba Que os tempos São outros Que aquilo Que foi Eu não digo Compreensível Mas realizado Pela Pelas pessoas Que vieram Pra esse Terceiro mundo Aqui Pro Brasil Do descobrimento Pra cá Ele hoje Não se aplica Mais, né? Então E não se aplica Não é porque Eles estavam certos Naquele tempo Ou nós estamos Mais certos Agora É porque São outros tempos A gente Quando começamos Falávamos Da mídia É proibido Celular na escola Era assim E aí A escola Se viu Obrigada A fazer Mesmo Sem perceber Que aí Entra a ética Outra vez E a moral Muitas Muitas famílias Não dispunham De 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 equipamentos Pra receber aulas Através desse equipamento Já que As crianças Não podiam estar na escola Muita gente Tinha E ainda tem Um Um telefone celular Básico E não Só aluno Professor Professor Também Porque hoje Nós temos Eu sou professora Sou aposentada Mas sou professora Hoje Eu tenho Colegas Que ainda Hoje Abominam A internet Não tem Uma Empatia Aí Não tem Uma ligação Direta E pra essas Algumas dessas Colegas Elas se viram Assim Agraciadas Porque Na pandemia Elas já estavam Aposentadas E não precisaram Passar por esse Processo Ardo Né Difícil Meus netos Eu tenho dois Um neto e uma neta Meus netos lidam Com a internet De uma forma Que eu só fico Com inveja E que eu não sei fazer Mesmo tendo Tendo celular Tendo notebook Computador E etc Mas eu não Não tenho esse domínio Que a geração Atual tem Né Então É preciso sim Que a gente É Se aprofunde Em temas Como esse Pra poder Ver mais Claro A condição De vida humana Porque Aqui nem se trata De uma religião Específica Mas entender O que é a ética E o que é a moral Cristã Né Então é importante Sim Importantíssimo Vilma Muito bom você trazer isso Porque Isso superpassou a aula inteira O objetivo da aula Era justamente esse A gente perceber Que nós somos cristãos Onde? No mundo No mundo No mundo Então Essa reflexão Sobre a ética E sobre a moral Ela nos ajuda justamente Ela é um instrumento Pra nós Em como Nos posicionar Como cristãos Não na igreja Na igreja é muito fácil Mas no mundo Percebe? Aqui fazendo essa dicotomia Vesta entre igreja e mundo Pra gente entender É uma coisa só A igreja também é o mundo Mas só pra dizer Dentro do templo É muito fácil ser cristão Né Agora ser cristão Fora do templo Né Essa que é a nossa questão Enquanto cristão Nossa missão Enquanto cristão É essa Não é Ir à missa Só Né Isso também Senão Né Eu sou julgado aqui Né Se falar que Não precisa ir na missa Claro precisa Tudo bem Todo domingo É Todo domingo Vai na missa Todo domingo Agora Isso vai salvar Jesus não está falando isso Né Jesus não está falando O critério da salvação Aquilo que é um núcleo Né Do que ele está dizendo ali Naquela passagem Para a salvação É outro E já tinha templo Na época de Jesus Já Quantas vezes a gente lê Na bíblia Sobre Jesus no tempo Vocês lembram disso? Eu não lembro Mas eu acho Que a vida inteira Na bíblia toda No evangelho Né Tem no máximo Ali quatro vezes Ou cinco vezes Jesus no tempo Por quê? Porque cada uma Dessas vezes ali Teve uma importância específica E não era o próprio tempo A importância Tanto é que uma delas Ele está quebrando as coisas Então Vejam O que é o centro Da ética cristã? O que é o fundamento O núcleo? O que eu preciso fazer Para ser cristão? Quais são os valores Cristãos Que eu preciso Seguir E como vivê-los Hoje Na sociedade? Na minha profissão Na minha família E etc É disso que a gente Está falando aqui Então Esse instrumento Da ética E da moral Ajudam a gente A pensar isso E aí A próxima aula A gente vai falar um pouquinho mais E vai entrar na teologia moral Beleza, gente? Deixa eu até parar De gravar aqui Vai Porque vocês Com mais à vontade Se quiserem De gravar aqui E aí Obrigado.